Música Olá senhores, New está furioso hoje, por que estou furioso? Nós vivemos na era dos youtubers, infelizmente o que manda no youtuber brasileiro é prestígio, infelizmente, youtubers do nosso país que tem muito prestígio, usam muito mal o quarto poder, hoje eu não poderia estar falando de outra pessoa, a não ser de, de quem? PC Siqueira, sim, PC Siqueira, aquele cara que é legal, que é ateu, que fala o que quer, que dizem as más línguas, ganha dinheiro do PT, Bom, PC Siqueira, hoje, conseguiu me deixar irritado, por que que o Sila me deixou irritado? Porque ele falou, primeiro ele falou que ele tem conhecimento de medicina graças a Wikipédia, puxa, cara, imagina o que um estudante de medicina que leu o livro de Guiton, ou Gaiton, alguns colociam Gaiton, pensou de esse teu conhecimento de Wikipédia, que leu Robbins, patologia, pensou a respeito do seu conhecimento de Wikipédia, que leu, aprendeu anatomia estudando os livros de Testi e Rouvière, o que ele acha do conhecimento da Wikipédia. Enfim, você que se acha o doutor da Wikipédia, que não tem know-how nenhum, acha que pode contestar a homeopatia criada pelo doutor Hahnemann. Cara, antes de sair por aí falando besteira, que a homeopatia não funciona, que a homeopatia tem o efeito placebo, pensa na merda que você vai falar, pensa nas crianças que são tratadas com homeopatia pelos pais, para não ficarem com a imunidade baixa, para não ficarem com resistência a antibiótico, como elas vão relutar a tomar remédio homeopático, porque vão falar, não, o babaca do YouTube falou que remédio homeopático não funciona, mas quando você proferiu as suas palavras ao vento, você não pensou nisso, não é? Bom, deixa eu lhe dizer uma coisa, senhor PC Siqueira, a homeopatia funciona assim, o dia que o senhor tiver uma queimadura na pele, pegue babosa e passe na queimadura para ver o que acontece, dificilmente você vai achar algum remédio alopático que funcione melhor, ou, se você tiver algum bebê algum dia, ele tiver com dor de garganta, com pus na garganta, garganta entupida, pulmão funcionando mal, você pega o spray de própolis, da homeopatia novamente, e borrifa o spray de própolis na boca da criança, e ela vai curar, o própolis é um santo remédio homeopático, meu amigo, e talvez o dia que você tiver com taquicardia, por usar substâncias psicoativas, nessas festas que você vai, Lolas Palosa, Rave, enfim, você sabe bem do que eu estou falando, né? E o teu coração estiver palpitando demais, você acha, ai meu Deus, eu vou ter um infarto, você pega a passiflora da homeopatia, joga umas gotinhas embaixo da língua, podem salvar essa sua vida, senhor médico da Wikipédia, e sabe o que mais você pode fazer, senhor médico da Wikipédia, que tem um canal com milhões de pessoas, e adora falar merda no canal de milhões de pessoas, em vez de usar o seu canal para ajudar alguém, e dar péssimos conselhos, você também pode usar crata egos, que também vai parar com ataque cardíaco, provocada por substâncias psicoativas, ou estimulantes, ou consumo excessivo de bebida, tanto faz, ou, quando você quiser ajudar a sua vozinha, velhinha, a parar de sentir dores nas pernas, você pode usar uma pomada de arnica, a arnica da homeopatia, está aí de novo curando todo mundo, meu amigo, deixa eu ver, você não sabia que a arnica era a homeopatia? Ah, entendo, o seu amplo conhecimento, não te deu essa informação, não é? Ou talvez, quando você estiver muito nervoso, muito ansioso, por causa das críticas, do seu YouTube, você não consegue dormir, aí o que você faz? Toma um chá de camomila, chá de camomila da homeopatia, é um ótimo ansiolítico, mas, como você preferiu, homeopatia não serve para nada, então, como você preferiu, todos os medicamentos homeopáticos, que eu acabei de citar, são placebos, não funciona, até o dia que você tiver a bunda queimada, e usar calêndula, para ver se não funciona, até o dia que você estiver com o coração palpitando, rápido para cacete, aí tomar umas gotinhas de passiflora, e a taquicardia parar, até o dia que você sentir dor, e passar uma pomada de arnica, ou quem sabe, quando você se cortar, e jogar a maravilha curativa, do Dr. Honeyman, que você acusou de ser burro, no seu último vídeo, pode salvar a sua vida, meu amigo, então estuda um pouco mais, antes de falar besteira na internet, por favor, quem leu a Equipédia, não é médico porra nenhuma, não é, nem, nossa, sabe, quem acha que é médico, porque leu a Equipédia, não pode se achar digno, nem de socorrista, cara, nem de circulante, de ambulatório cirúrgico, até um instrumentista, precisa de mais conhecimento, muito obrigado pessoal, precisava desabafar, porque esse cara é um babaca, e todo mundo deixa ele babacar à vontade, ninguém confronta as merdas, que ele fala, Nil, manda um abraço para vocês, services. E aí,